O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina, vamos repetir, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã, isso é Paulo falando para Tito, por que Paulo está dizendo isso? Porque muitas vezes o povo cristão cai na besteira do achismo, eu acho, eu penso, olha gente, em matéria de fé, não existe nem eu acho, nem eu penso, só existe a verdade e a mentira, não tem nada de ficar em cima do muro não, não tem meio termo, em matéria de fé, em matéria de doutrina, ou é verdade, ou é mentira, ah, mas eu acho que não é bem assim, jogue o seu acho na lata do lixo, viu, jogue o seu eu penso na lata do lixo, O teu ensinamento, seja conforme a sã doutrina, ou seja, eu, padre Gabriel, não posso pegar um carro, vir para Salgueiro, falar coisas da minha cabeça, seria muito bom, Eu chegar aqui e dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu concordo, o que eu discordo, mas vocês não estão aqui para ouvir a opinião de padre Gabriel, não, Vocês vieram aqui com fome, com sede da palavra de Deus, e é isso que eu tenho que pregar, não é verdade? Então, o ensinamento tem que ser conforme a doutrina, nenhuma vírgula pode ser mudada, por isso que o povo católico tem que carregar na mão dois livros, Alguém pode, ah, o padre agora vai fazer propaganda do livro dele, não, tem nada a ver com os livros que eu escrevo, Os dois livros que não podem faltar na biblioteca de um católico, se chama Bíblia Sagrada e Catecismo, Quem tem esses dois livros aqui, levante a mão, olha aí, boa parte, 40% da Assembleia, os outros 60% precisam adquirir, Bíblia e Catecismo, Por quê? Porque se eu conheço o que está escrito na palavra e no Catecismo, ninguém vai me enganar, ninguém, Pode vir com conversa bonita, com conversa fiada, com floreios, com devaneios, com poesias, ninguém engana, Quem conhece a palavra e o Catecismo da igreja, não é enganado por ninguém, Então, são dois livros que não podem faltar na nossa cabeceira.